Mas esse Milton Neves é um corneta mesmo, dá uma olhada no que ele disse aqui. A eliminação do Atlético Mineiro para o Palmeiras na Libertadores pelo imbecil critério do gol fora de casa entra para o rol das grandes injustiças da história do futebol. Agora fala para mim, o Milton Neves tem razão, esse critério é imbecil mesmo ou é choro de perdedor? Deixa aqui nos comentários aqui abaixo o que você acha. Esse Milton Neves não passa de um corneta, eu acho. Obrigado.